Como sempre, a gente está passando e esclarecendo aqui para a nossa população de Alto Garças, como você mesmo disse, tem as cobranças não só dos munícipes, dos agricultores, pecuaristas, como também dos nossos vereadores, que estão aí à frente do Legislativo, falando referente às nossas pontes. E é bom, importante a população saber que o município, como gestão, não está de braços cruzados. Nós sabemos dessa demanda que nós temos e corremos atrás. Então, assim, nós fizemos, contratamos uma empresa, a FCK, ela é de Cuiabá, para fazer o projeto das quatro pontes principais que nós temos, que é o fluxo maior e que a gente sabe que precisa ser feito, que são pontes de madeiras, que há muitos anos já vem aí se deteriorando e a gente precisa fazer essas pontes que hoje serão feitas de concreto. Então, essa empresa foi contratada para fazer a ponte do Rio Garças, aqui a ponte de cima, a ponte do Rio Onça, que é a divisa com Guiratinga, a ponte do Rio Onça também, que é lá da fazenda Rancho Fundo, que é a divisa com Guiratinga também, e a ponte do Alemão, que é a do Rio Café. Então, esses quatro projetos estão prontos já, nós já estamos com eles em mãos, três são de MT, então é rodovia estadual. O município não tem obrigação? Não é que não tem obrigação, quem sofre é o município, não é o Estado. Mas, assim, nós fizemos o que? A gente fez o projeto e doou ao Estado, eles já estão protocolados na CINFRA, lá na Secretaria de Infraestrutura do Estado, nós já estamos fazendo gestão, já conversamos com o secretário de infraestrutura, e esse projeto será licitado e realizado. Então, são pontes de concreto, são pontes com larguras de 8 metros, 6 metros, não tem nenhuma estreita, então serão pontes aí que serão feitas e durarão aí por muitos anos, atendendo a toda a região, essas regiões rurais. E nós temos uma ponte, que é a Ponte de Cima, que ela é uma AG, ela é municipal. Então, essa daí foi o último projeto que eu recebi agora, semana passada, e ela ficou em torno de 4 milhões, 3 milhões, 999, alguma coisinha aqui. E nós estamos organizando ela para ser feita com recurso próprio, com recurso do FETAB e recurso próprio do município. Então, agora eu precisava do projeto, eu precisava da planilha para a gente saber o valor e a gente organizar o orçamento. Então, nas próximas semanas, a gente vai estar finalizando esse orçamento para poder licitar ela e iniciar essa obra. Agora, Angelita, essa específica da rodovia AG, ela vai ser feita a ponte de madeira ou concreto? De concreto. As quatro pontes são pontes de concreto. A gente não fará mais nenhuma ponte de madeira. Importante ressaltar também o valor total desse investimento que o município vai fazer, não só para as estradas municipais, como também para a doação das estradas estaduais, uma vez que o Estado não consegue atender essa demanda. Sim, hoje o total dessas quatro pontes ficou em 15.573.518,51 reais. Então, assim, são um valor alto. A gente sabe que hoje o custo de uma obra hoje não é barato, material, enfim. Mas o município está aqui, a gestão, o prefeito, eu como vice-prefeita e secretária, atrás para que isso aconteça. Então, assim, já está encaminhado. As pontes da rodovia estadual, os projetos estão na CINFRA. A gente tem todo um trâmite de aprovação, a gente sabe disso, mas eu acredito que dentro dos próximos meses, um mês, dois meses, ele já está aprovado para ser licitado. E aí o município vai entrar com contrapartida também, que isso é um compromisso que nós fizemos lá do encabeçamento dessas pontes. O que nós conseguimos fazer, temos maquinário para isso. Então, assim, eu só peço que a população tenha um pouquinho de paciência. Eu sei que a gente quer ver resultado, quer que as coisas aconteçam, mas ninguém, além do que nós aqui, queremos isso. E estamos trabalhando para isso. Então, assim, o que está dependendo de nós, contratamos uma empresa, doamos o projeto para o Estado, estamos lá fazendo a gestão dentro da CINFRA, para que isso aconteça o mais rápido possível. E a do que é a obrigação nossa aqui, que é a AG28, que é a ponte de cima, nós também queremos já dar essa ordem de serviço, se possível, esse ano ainda, para que isso aconteça. Há quanto tempo essas pontes não sofriam uma reforma ou eram olhadas pelo Poder Público Municipal? Ah, eu acredito que há muito tempo, né? A gente sabe aí que há muitos anos, né? Uma ponte, ela não estraga do dia para a noite, né? Ainda mais são pontes de madeira, ela aí, provavelmente, com o tempo, ela vai deteriorando e a gente sabe que algumas gestões para trás foram feitas alguma manutenção, mas elas precisam ser refeitas hoje, não cabe nenhuma manutenção aqui, é uma ponte nova mesmo. E aí, optamos por fazer de concreto que acaba o problema, até porque também é uma exigência do Governo do Estado que essas pontes sejam feitas de concreto, porque tem aí projetos, a gente já trouxe pessoal aqui no Sindicato Rural, que é onde são as MT's, existe convênios com os agricultores para ser feitas rodovias asfaltadas, né? Então, assim, pavimentadas. Então, eles já ficam prontos que caso um dia, né, a gente tenha que sonhar e talvez até possa vir um asfalto aí nessas rodovias estaduais. Importante também, secretária e vice-prefeita, deixar aberto o espaço para a população, quem tiver curiosidade, tiver alguma dúvida, inclusive até a questão de quem faz as cobranças, ter essas dúvidas, que a secretaria está aberta para quaisquer tipo esclarecimentos e também levar a público os valores, as licitações e os empenhos como estão sendo feitos. Sim, sim, né, eu sempre me coloco à disposição, toda a população, dos nossos vereadores, né, compareçam aqui na Secretaria de Obras, está aberto, eu estou aqui, nossos engenheiros estão aqui, esses dias recebemos aqui a visita de um ex-secretário, veio conferir o projeto, né, que também já trabalhou aí em gestões passadas, e então, assim, isso aqui é real, existe, está aqui, então toda a população que quiser, tiver qualquer dúvida, eu quero ver a ponte tal, quanto ficou, o que ficou, como será feita, qual que é o tamanho, a metragem, venham aqui na secretaria, né, nós estamos aqui para atender a todos, né, para tirar todas essas dúvidas e mostrar realmente, né, documento, que eu falo assim, eu não gosto de ficar falando e prometendo algo que eu não tenho em mãos, então, assim, hoje eu estou aqui, esses quatro projetos dessas fontes estão prontos, estão conosco, a gente consegue mostrar isso para a população através de documentos, né, então fica aqui, né, o convite a todos os agricultores, pecuaristas, nossos vereadores, que quiserem vir ter esse documento, isso é público, isso é nosso, né, então está aqui aberto a secretaria e o convite para que venham, né, tirar todas as suas dúvidas.